Boa tarde, boa tarde, rapaziada. Salve, guys. Sejam bem-vindos ao LCS. Como estamos aqui? Vamos ver. Ó, cartas contra 0 de novo, hein? Falando bastante, Cazara, Nádia. Tá, tá bem legal, mano. É isso, rapaziada. Pra quem não sabe aí, a FlyQuest perdeu, tá? Na semana passada. E NRG também perdeu na semana passada. Então, ambos os times aí, tá 0-1. Hoje, mais tarde, B-Boy joga, beleza? Contra Team Liquid, atual campeão. Eu acho que vai ser complicado, Gold. Não tem nem chance, né, Shopify? É, eu acho que não tem chance, não. Acho que é bem difícil também. É foda, guys. O tipo do B-Boy aí não tá dos melhores. Tem as prioridades ali, Skarner, Tristana, Cork e tal. Mas aqui tem uns drafts bem diferentes, tá ligado? É um pouco mais meta, né? Um pouquinho mais... Jungle Carry. Oi, o Quad. Cancelou. Caralho, o Quad pulou, né? Muito bem jogado. Na ult. Resetou um pulo. Oi, é bonitinho jogando. Muito bem jogado. Quad é muito bom, né, cara? O T-Nose tem Jace e Quark. O Jace é meio manco, mas tem. Ele jogou ano passado. Opa, fightzinha. Esse time da FlyQuest aí é meio esquisito. Ou um Bipo. Ou! Nossa, o contact jogou muito, guys. Ele apertou R? Aham. Ah, tá. Toma a pedrada. Ah, tá. Eu sei que eu não ia matar, pô. Olha o Skarner, mano. Essa compzinha da FlyQuest é uma das melhores já vistas, não? Você não acha, Bolt? A comp? A comp da FlyQuest é tipo assim, tem Skarner top, Slider jungle, Tristana mid, Zig Zillow na bote. Tem engage, desengage, range, side lane, poke, faz battle. Eu acho que é uma das melhores comps hoje do meta. Eu não trocaria nada, eu acho, tá ligado? Tem AD, tem AP, tem tank. Tank escala bem, né? Aham. Oi, começaram o Baron aí. FF, olha o Karts, sem mana. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Isso é energia, mano. Vai, tá sem mana mesmo. Tá, ele não consegue nem ultar, literalmente. Ele quer morrer pra ter mana pra poder ultar. Que isso? O que que tá acontecendo? FF manual. Manual. O Karts literalmente se matou. Nossa, foi Luz Grandes. Esse aqui foi Luz Grandes. Vai, 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 vai. Que louco, cara. Agora a Zara faz, porque é um dos champions que faz Barron mais rápido. Contracts dead para os próximos 25 segundos. Fala. Cara, eu juro por Deus, galera. Vocês que jogam com o timezinho de amigo, vocês jogam Clash, né? Ou até mesmo solo kill. Galera, não dá pra simplesmente startar o Barão. O Barão, ele foi bufado. Ele dá muito dano. Você não tá dando no Barão? Ó, ó. Tipo... Acabou o jogo, né? A NRG pintou, tipo... Por que que o Lacena untou o Barão? A gente tá vendo em todas as ligas o pessoal startar Barão. Só que eles tomam muito dano. O Barão dá muito dano, galera. Não tem como simplesmente startar o Barão do nada. O que é isso? O cara se ultou pro meio de duas torres? Ô, mãe. O que que tá acontecendo? Será que não foi NP, viado? Hoje eu tô sério. Ô, Spired. Morreu? Morreu lá. Segura um pouco, hein? Uma coisa que eu tô preocupado. O pai não tweetou ainda. Ô, e eu não consegui assistir o jogo da Luz, mano. Sorte sua, mano. Sorte minha, Gout. Juro, juro, juro. Um dos piores jogos da história. Ô, peraí, peraí, peraí. Você falou que não conseguiu assistir o jogo da Luz? É, tava entrevistando o pessoal. Mas o jogo da Luz foi o quarto. É, mas o time da Cage demora muito pra sair, assim. E aí eles só saíram quando o jogo da Cage terminou. Ó, o jogo da Luz terminou. Bizarro, viado. Ô, hoje eu trabalhei, mano. Puta que páreo. Ô, não teve uma cabeça vermelha que me chamou de lindo, mano. Que triste. Olha o que é aqui. O buraco roxo tá mais com você. Tá, tá fechadão com eles. Vai engage. No Bipo. Dá pra matar o Bipo? Não, né? Nossa, olha. Ô, Leona com Ziggs é muito roubado, não? Muito, muito. O desengage é absurdo, né? Olha o quad. O quad é muito bom. Os caras tá brincando de matar, mano. Ah, eles tão brincando. Tô brincando, tô brincando. Papo reto. É brincadeira, cara, isso aqui. Ô, o que aconteceu com esse time aí que foi campeão da LCS, velho? Não, mano, é brincadeira. Não, é brincadeira. Mano, igual que ela tinha um ano lá de 2017. Entrou? É uma cagada, mano. Essa energia é ruim demais. 1x0 pro FlyQuest. Aqui provavelmente 2x0 pro FlyQuest, tá, guys? Eu vou no banheiro pegar uma agunha, guys. Vai lá, vai lá. Aqui a gente veio direto, né? Eu e o Bruce fica... Eu e o Bruce aqui fica MacMelt. Ô, o maço aí, mano, ele é muito bom, tá? Moleque novo. É? Subiu do Akkad. É, pô. Jogou pra caralho no Switch passado, mano. Nossa, o Pai Afox, mano. O que aconteceu com o Guerreiro, hein, mano? Ele era... Ele tava como um dos melhores mid-laners, né? Agora ele tá full, que é QW, mano. Mano, eu acho que ele é nível Insanity, velho. Bota fé. Eita! É, 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 é. De Pala Faker pra Pai Afox? Sim, sim. Eu nunca achei o Pala Fox bom, mano. Ah, é que você não assistiu o mesmo split que nós, pá, viado. Ele jogou bem, ele jogou bem. É, ele jogou bem. E ele tomou gap pro Kino aqui no Brasil. Eu sou bem hater dos residentes do NA, mano. Não vou mentir. Ah, ó. Tem dois caras que eu respeito só, velho. 3, 6, não? Pra mim, é o... O Blaber. O Blaber, o Blaber e o Piolho. Blaber, Piolho. Residente. Cara, o APA também é legal, mano. Tá jogando bem, tá ligado? Acho que o Contrax tem uma... Uma época boa, né? Tipo assim, tem época que ele é full troll, mas tem época que ele joga bem, Contrax. Ah, o chat começou, mano. O Cordy G joga vôlei, Impact joga vôlei, Whip joga vôlei, começou. Galera, eu sou só americano. É, sim. Eu tô meio com dita, só que é hashtag diferente. Tem um hashtag CBLOL e tem um hashtag... O cara também joga de AD, tá ligado, Bruce? Ah, então. Opa? Morreu, hein? Mas o BTG não tá mal, né? É normal, é normal. Usa cometa pra zero. Ué, não é colheita? Ou first attack? Não, não. É cometa, né? Aham. O Minerva usa cometa? Ah, sei lá. Na solo kill dá pra usar na colheita, mas no competitivo é cometa mesmo. Ah, pá. Ué, mas daí, calma. Você fala que o Minerva tá certo de upar o Ildazari e depois o W. Agora você vai falar de solo kill e competitivo. Cara, eu vou te dar um exemplo. No competitivo de Sejuani, hoje eu faria War Mog e Solari. Ou War Mog e Zeke, certo? Ah. Na solo kill eu faria Liandre, Protobelt e Rabadon. Opa, fight, vamos ver, vamos ver. NRG. Demorou pra combar o Ruhi e deu a Fikershock pra alistar, cara. Nossa, o Buzzi saiu bem ainda. Bom flash, hein, mano. Sim, sim. O Ruhi trolou, mano. Ele demorou pra pular e... O time é melhor, Brucer. É, então será, viado. Ah, mas o que me preocupa é esse Kartus, mas esse Kartus aí tá velho, cara. Ó, Krippels. É, Bide. Não era stun do Alistar, não? Ô, o Zyra chega ali. Morreu, morreu, morreu. Não, morreu, morreu, morreu. Ô, esse Kartus tá muito fraco, cara. Tem nem o item, pô. Não tem nem o item, velho. Ah lá, é gap, é gap, é gap. Uh. Caralho, Fibi pegou a kill, mano. Nossa, Fibi pegou a kill ainda, mano. Caralho, dano nenhuma, Skartus. Ô, não gosto de ruxar a bota pra Kartus, tá? Não gosto, mano. Não gosto. A solo kill é até bom, né? Tipo assim, tem muita lane sem flash, muita lane trocando kill, tá ligado? Jogando agressivo, aí você ruxa a bota pra Kartus, é ok. Aí você fica gankando. O gank do Kartus é bem forte, mano, por causa do W dele. Agora no competitivo, mano, gente, você tem que potencializar sua ult sempre. Caralho. Mas ele morre, o Pala, não? Ela não morre. Ué, que é isso? Nossa senhora, Buccio do céu, mano. Ih, hi, hi, morreu o Nilba. Vai dar um W no Ruri, né? Acho que ele dá W no Ruri. Ah, mas ele tomou stun, morreu, morreu. Ah, ele tinha que dar W no Ruri. Caramba, mas esse quad até que jogou bem, mano. Holy. Que o early game do Kork tá fortinho, viado. Eita, acabou. Acabou lá. Deu energia, Brunson? Tá dando, tá dando, assim. Tá dando, tá dando, coisa linda. Caralho, tu dá dano, cara. Tô dando pra caralho. Caralho, foi quest só tudo. Acabou. É, gás. NG. Quem pegou aí o barco? 7 a 1. Ah, IEF. Vai fechar. Cara, todo dia, toda vez, mano. Todo jogo, cara. Todo jogo, todo jogo. Toda, qualquer coisa, tá ligado? Tudo é 7 a 1, cara. Gente, esse jogo já foi, hein, gás. Papo reto. Caralho, vamos. Já foi, já foi, já foi. Que é isso? Olha os caras, mano. Perdi dinheiro. Ó, a gente, pior que a gente comentou que essa pop aí não faria nada desse jogo. Não, menos um, menos um. O pique de pop é horroroso. Muitos jogos de pop contra a Zyra. Não é bom contra Kork. Não é bom contra a Kaçante. Muito ruim contra a Zyra, velho. Zyra, mano, é, então, Zyra acha que é o pior. Eita, porra, morreu. Mano, contra a Kaçante até. Nossa, o Quad salvou o cara, mano. O Quad salvou o Douglas. Eza, tive que soltar meu comentário no post do BRTT. Pedindo pra ele mandar alô, soltar um pix pro baiano e pegar você e o orelha. Hashtag se me tá radif. E digo mais, e digo mais, tá? Eu e o Ezinha caímos. Masu, o que você tá fazendo aí, meu filho? Face, check. Ah, é feio. O Quad, o Quad matou. É, a EFB morreu. Não, faltou um hit. Ah. Dá bem, dá bem, dá bem. Ué, usa o seu card, tá lá. Ah, cards, quarts. Quartos. O que é isso? A Flash Quest tá voltando? É. A Flash Quest tá voltando, hein? Calma, Ezinha, para. Inclusive, tem esse vídeo no YouTube, hein, guys. Produção, pode mandar meu YouTube aí, tá à vontade. Nossa, eu ia passar o meu AD, Ju. Guys, quem puder deixar aquele like lá, humilde. Ah, e deu o FF de novo. Isso, o Start tá legal, homens. Start tá legal, Start tá legal, Start tá legal. Calma, Búzio, calma, Búzio. O Babu tá com 10k, Búzio. Calma, Búzio. Ó, ó, para dele. Tá ruim, tá ruim, guys. Para do Búzio. Mano, podia esperar mais. O Quad podia ter pego a torre do bote. Cara, que isso, Ruri. Não tem follow-up. Ruri, meu filho. Meu Jesus. Ó, o Quad tá voltando aos poucos, hein? Mano, que agonia. O Baru com 10k de life e a mula andando para cima, velho. Guys, o FBI, ele tá fazendo o chip de boa, cara. Ele vai perder muito o DPS. Ó, o Mássio. Ó, boa, o Rúzio do Mássio, mano. Debaixo da torre. Ó, o Quark tomou. Meu Deus do Céu, mano. Olha o Baru. Ó, o Zairo tomou. Vamos fazer? O Sparad pode flechá-la no meio e se matar. Eles vão querer proteger nada. Ah, mas o Sparad já cadê a player. Ele nunca ia fazer isso, né? Tentar roubar. Ó, mas, pera, salvou. LifeBain morreu. E se morrer só um, tá pago, não? Pior que sim. Se morrer só um, tá bom. Ei, se morrer só um, tá pago demais. Ah, usou agora? Beleza, beleza. Tá pago. Pior que foi bom pra NRG. Foi bom, foi bom. A Pop salvou o Kork, o Kork tava morto. Sim, sim, sim. Será que a luz não entra, Zinho? Na franquia nova? É. Eu acho que é nova. Do clinha. Ó, jogou bem. Leva pra passear, leva pra passear. Não vai dar. Ô, 20 segundos do dragão, tá? Cara, me surpreendeu muito o Quad ter feito bota de armor, cara. Ele vai fazer PT. Quê? Meu Deus. Ah, ele vai fazer PT. Arco escudo PT. Vai pra casa, UF. Não tem E e não tem Lash Whisper. Não tem dano, né? Que isso? Vai pra casa, mano. Loucura. Ele não tem LW, loucura. Pra mim, o Kork tinha que tá fazendo LW também, tá ligado? O Quad e Sola sem a UF do Kork aqui? Sola, Sola. O Quad e Sola sem a UF do Kork, mas ele não tem LW, não tem LW, não tem LW, não tem LW, não tem LW. Demorou, demorou, demorou. Demorou, demorou, demorou. Não mata, não mata. Matou o cara, que demou! Ô, o Palafox levantou. Levantou, ficou louco. Mano, o Palafox, ele jogou muito mal. Era só ele dar o in no Kork. No Kork, não. No Alistar. Nossa, ele morreu na boca da fonte. Tadinho do Kork. Tadinho, velho. Ué, começaram o bar no Nath? Ixi, tá. Ué, olha lá. Nossa, o Ruhi tá sem flash, guys. Ué. O Massa tá sem flash. Levou pra passear, Léo. Cara, foca o mesmo target, pelo amor de Deus. Olha o FlyQuest jogando, mano. O Bwibble tá tentando solar o AD Carry. Não, a NRG também, a NRG também. O Massa tentando solar o AD Carry. A Ashe não dá dano. Dando negativo, dando negativo. A Ashe não, a Ashe não dá dano. Cara, que que a gente tá assistindo? Que nível de jogo é esse, cara? Joga, o Gold, joga. Guinho, Guinho, Guinho. Meu Deus do céu. É Guinho, 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 é Guinho. Os dois times tão perdidinho. Vai, team, bora. Bora, hein, bora, hein. Opa, TP atrás do Palafaker. Olha a Ashe, hein. Olha a Ashe, vai dar dano, hein. Vai ter TP atrás do Palafaker. Deu. Nossa, ele deu na Wave. Por que que ele... O Bwibble jogou muito, o Bwibble jogou muito voltando ali. A Ashe não dá dano, a Ashe não dá dano, a Ashe. Nossa. Você pulou, olha o quad, pulou na cabeça do Palafaker. Ai, eu quase que trolou. Ai, a Fox chegou. Ai, a Fox chegou. Ai, a Fox chegou. Ai, a Fox chegou. Mano, que coisa feia, eu juro que eu tenho. Olha, olha todo mundo correndo pra cima da Zaira. Olha todo mundo correndo. Que coisa feia, meu Deus. Estuna, estuna. Saiu vivo, cara. Cara, cara, cara. Não, não, não. A gota de tanque salvou ele. Brucer, sabe por que, mano? Não tem Lash Wispers, cara. Papo reto. Mano, se a Ashe tivesse LW, essa partida teria acabado em 20 segundos. Não, Gui, não desanima. O W do Kartus é muito broken pra dar a Z-Check, mano. A gente tem Barron e a gente vai lutar uns 50-50. Opa. Nossa, o Kartus. Olha o Spart, mano. Ué, Doclinha, mata ele. Olha o Fire D. Cara, flecha pra frente e você tá de Kartus, cara. Meu Deus do céu. O Fire D. Ué, morreu? Ei, deu NRG? Guys, deu NRG, acabou. GG, porra. GG bot. GG bot. Mano, o cara... Acabou, acabou, acabou. Acabou, foi o SGB. Tem Barron e 40 segundos, deve estar aí. Eu acho que é GG. Você tem Sedenta e Arquiscudo. Não é possível que você quer dar B. Bate no Groove. É, bate no Groove. É, Arquiscudo não dá mais Life Tubus. Tem Sedenta. Sedenta. É GG com certeza. É GG com certeza. Ele tem Sedenta, ele tem Sedenta. Mano, o Sparate flechou morto pra trás. É GG, GG, guys. Vamos! 1 a 1, hein? Vamos NRG, caralho. 1 a 1, hein, guys? 1 a 1. O jogo era pra ter acabado em 20 min. Por que é isso? Os caras startando o Barron que nem uns de Obado, mano. Nossa senhora. Um dos piores jogos que eu já vi, mano. Nusa. Essa NRG é paia, Bruce. Legal. É, paia mesmo. É paia. O pior é que era pra FlyQuest ser um time sólido, né, mano? Dois splits juntos, né? Mesma base. Eu fiquei com o draft aí. A NRG é a mesma coisa. A NRG foi campeã com esse time, mano. E os caras são bem, velho. É verdade, isso é verdade. Oi, essa é a companhia da FlyQuest. Eu não gosto do Bipo de ETF, tá? Mano, o Diana. Eu acho o Bipo meio... Ele arrasta muito com o Ranged, não? Acho que ele é a carinha de Tanki Player. Ranged de... Ele tem uma carinha que arrasta, mano. Os caras tem Diana, pô. Você acha ruim? Aham. Atualmente, sim. É, eu não sei. Não sei quão forte é uma Diana. Diana não é bom contra ele. Diana contra Zyra, eu acho muito ruim. Acho que o Contrax se calteirou, né? Eu fui até ele no banco. Saquei 20 reais e dei pra ele. Eita, tomou IK! Tomou, tomou. Boa play do Ruhi, hein? Então você não foi roubado, pô. Você não foi assaltado. Você ajudou ele. É, pô. Ô, Ruhi. Rex Flash. Vai dar, vai dar, vai dar. Vai tirar Flash, vai tirar Flash. Ruhi quer jogo, mano. Vai tirar Flash. Ó. Flash aí. Ruhi quer game, guys. Bom, bom, bom. Super gap, hein? Ó, caralho, o Bipo. Tomou o banco que já foi no midi. Mas foi... Foi carta errada, Zyra. E matou. Caralho, pode, mano. Caramba, saiu do gank e já gankando o midi. Vamos ver a FlyQuest. Ó o máximo lá no topo. Caralho, o Ruhi tá em todos, viado. Olha o Ruhi, Ruhi. Que isso? Ah, o Bipo morreu, o Bipo morreu. O Bipo morreu sem fracasso. Ó, o Ruhi tá dando muito gap, mano. É que o Buzo é muito fraquinho. É, o Buzo é muito... Ele é muito fraquinho. O Buzo é muito fraquinho. Eles só perderam a série pra Sinipo e tal, porque rolou muito subgap também, mano. Sim, sim. O Buzo... Eu achei estranho ele não tomar kick, mano. Eu também. Também achei. O Buzo é muito fraco. Morreu, macho. Ah, isso é certo. Ah, errou. Ah, mas dá pra jogar, dá pra jogar. Ah, errou. Ih, vai a Fox. Mano, mas o Márcio ganharia esse 1v1, se ele acerta o que ele quer. Cara, o... A impressão é o meu Palafox, ele não bateu, tipo, arbitrariamente por uns 4 segundos, assim, que ele ficou sem bater, mano. Oh, tô muito louco. Ah, foi, foi, foi. Parecia que ele tinha caído, mano. Ele ficou muito tempo sem bater, mano. Por que ele não tempou o flanco e tempou na torre? Tinha uma guardia atrás? Tinha uma guardia atrás. Então, aqui é o número 2. Sim. Vamos ver. Cara, que jogo de fogue, hein, mano. Mas o Palafox cancelou os 50 ataques ali, Gold. Falei, mano. Nossa, o coach ficou louco, agora. Nossa, é. Não, pior que não, guys. Eu tô na Twitch só, tá ligado? Isso que é foda, mano. Tipo assim, isso acontece muito no CBLOL. Tipo, pô, você tem um negócio que tem que acontecer, tá ligado? Tipo, a Tristana, ela tem que solar o AD Carry na side, tá ligado? Porque ela é, mano, assassina. Sim. Ela escala melhor, tem mais nível. Mano, tipo assim, se acontece um negócio desse do cara ser solado pelo AD Carry, o que que você fala como coach, viado? Tipo, melhore? Cara, pior que nem como coach. Dentro do jogo aí agora, tipo assim, ele fala, mano, eu tô muito fraco. Aí o seu time já pensa, mano, perdemos. Muito bom. Não tem o que fazer. Tipo, o que que você fala? Você é coach do cara, tipo, mano, não cancela seus auto-ataques? Tá ligado? Nossa, é muito foda. Ó, jogou bem o contra-ataques, hein? É, bem jogado. Nossa, e o Bipo se faz. O Ruhi tá em todo lugar. Tá, o Ruhi é muito bonzinho, velho. Ele tá rolando o Super Abismo Colosimos, tá? O Bipo é foda. Não dá pra matar aqui, não, o quadro? Morreu os dois, morreu os dois. Beleza, vamo FlyQuest. Ó, vocês entendem que, tipo assim, o Ruhi tá level 6 andando pelo mapa, tentando fazer roleplay e o quadro tá 11. Ele deu, tipo, dois hits ainda. Batata é o melhor alimento, velho. Não, tipo, não é questão de ser melhor ou pior, porque tem gente que vai falar outra coisa, saca? Não, mas a diversidade, né? Tipo... É que batata faz tudo, né, guys? É, então você faz purê, você faz assada, você faz frita. O que é isso? Olha o time da NRG, mano. Nossa, flechei! Vai, Março, busca ele. O time da NRG é ruim demais. O Março é bom dizer, ele acertar tudo, cara. Tô falando que ele é bom, guys. Mano, tá muito legal essa LCS, hein? Ó, batata, ovo. É, leite também é roubadista, tipo... Nossa, leite faz queijo, né? Faz várias coisas, mano. Leite é roubado mesmo. Ovo é roubado também, mano. Mano, eu não sou muito fã de ovo, mano. Sabe o bagulho que é roubado? Tomate. Tomate? Por que tomate? Tomate você faz muita coisa, mano. 53. Salada, molho e suco. Como é que eu gosto de tomate, mano? Tomate é top 3 frutas pra mim, mano. Quem já tomou suco de tomate? Você espreme o suco e toma? Mano, é muito bom. Caralho, o suco de tomate é muito bom. Março! Deu indo pra frente, deu indo pra frente. Deu indo pra frente. Me esclique, me esclique, me esclique. Mas que bom que todo mundo concorda que é batata. Mas eu acho que é batata, né? Batata, ovo, leite. Se você for escolher um negócio assim por nutriente, né? Por macros, eu acho que é o ovo, mano. Travou, 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 travou. Travou, travou, travou. Travou com o cara matando lá? Ai, solou? Ah, o quark solou. Caralho. Arroz é roubado também, mano. Acho que o arroz é roubado. Ah, mas batata dá um pau no arroz, mano. 23 coisas com arroz, gente. Arroz, arroz e arroz. O jogo deu uma estabilizada, né? Opa, perda de um pau. Deixei! Bipo. O Bipo tá de gosto, mano. Bipo. Arma, Bipo. Ué, contacto, supor, o vento. Errou a ult. E o Bipo não flecha? O Bipo morreu ainda. O Bipo teve que flecha ter tudo. Tá rolando o game? Tá rolando o game? Tá rolando o game? Tá rolando. Nossa, o massa errou tudo. O massa errou tudo. Nossa, Doclinha, você é muito jobadinho. Pior que ele mesmo. Nossa, ele foi humilhado. Cara, vocês não estão vendo pelo Discord, velho? Eu tô. Tão pra caralho. Pra caralho. Quando vocês falaram, o Doclinha jobadinho demorou, tipo, dois segundos pra ele morrer. Não, mas é a forma como ele tá jogando, pô. É, ele é tudo duro. Ah, tá. É, tá. É, tá. Eu quero ver os statuses do Caçante nesse patch. Cara, o Bipo, ele flechou um pouco de morto. Galera, prestem atenção. O Caçante tem 33% de taxa de vitória. No mundo? No mundo nesse patch. É muito baixo. É muito baixo. Parem de pegar esta porcaria. É, fica ruim demais. Tá muito nerfado. Sério, eu acho que Caçante tomou nerf uns 10 patches seguidos. Tomou. E no CBLOL ele não ganhou nesse patch ainda, tá? O Bipo morreu, hein? Bipo. Ó, bom flash do palo, hein, velho. Ei, tão arrastando. Ô, Duclinha! Olha o Ducla! Obrigado! Muito obrigado, meu amigo. O Ducla salvou, não. Não, o Ducla se matou, porra. Vai, Masso. Mostra o porquê que você é bom dizer. Pau! Vamos lá, o FlyQuest. O PAD é bom, mano. É, tipo, no máximo o que pode acontecer é um jogador, tipo, o XQ dele, assim. Mas, tipo, pô, pro XQ dele sair da PEN, tá ligado? Que é uma das melhores orgs. Sai, sai, sai. Sai, sai. O XQ dele é mercenário. Sai, pô. Sai pra caralho, pô. Que isso, cruzado? Ele era... Ele tinha alma vendida pro Corradinho, pô. E nem era tão... Mas é por burrice. Não foi por opção. É, pô. Cara, que dano, mano, o TF, cara. Vai pro caralho. Pô, o que o TF tá buildando aqui, mano? O Bipo com essa calça aí. Dead Winsplate? Não, né? Ou é o Armog. Que é isso, cara? Que é isso, bruxo? O cara ganha, sei lá, 30 mil na PEN. 40 mil. Aí ele vai pra... Ele vai pra LCS ganhando 20... Caralho, é verdade. Guys! Morreu, morreu pro... O Spirid? Nossa, mas tem o maço. O maço limpo, o maço limpo. Nossa, o Quark tá vivo! O Quark tá vivo! O Ré, brother? Vamo. Vamo. Vamo, pode. Calecando. FlyQuest, vamo. TNT, né? Da RNG. Tentaram. Sim, sim. Acho que a FlyQuest só perdeu porque o draft tava muito difícil mesmo, tá ligado? Se não era pra ser 2x0 clean. Clean, clean. Não, mas aquele draft foi coisa linda. Oi! Nossa! Ô, o Zyra tá muito roubado, guys. Muito forte. Caralho! É muito forte, é muito forte. O Zyra com o Quark é um dano explosivo. Ó, é muito forte. Preenceria? Não, mas, cara, qualquer jogador, assim, iria. Mas é, o difícil é ser chamado. Ah, nossa, o Contrax soltou no vento. Ô, 3 outs do Contrax no vento já tá, guys. Quem que teria potencial de ser chamado? Tim? Eu acho que só o Shisky, mano. Tim Titã? Cara, eu acho que o Robson não seria, não sei se ele seria chamado, não. Não, o Robson não. Eu acho que o Robson não seria chamado, guys. Ele arrasta muito, mano. Vamo! Vamo, minha FlyQuest! O Root, cara. E, 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 assim, a Root, com certeza. O Root, com certeza. Ah! Mata! Ah, o Palafox, seu pai. É, mas o Father Root, que ele tira a faga de coreano, né? Ah, mas ele seria o melhor AD do DNA, velho. Tipo, ele é melhor que o Berserker, melhor que o B-Boy. É, isso, com certeza. Hello, there. Hello, Bipo! Hello, Bipo! Oi, tudo bom? Beleza? Tudo bom, boa tarde? Você se interessa se tiverem essa entrevista em português? Você pode responder em inglês, por supuesto. Perfeito. Então, a primeira pergunta vai em relação ao formato, né? Essa mudança de melhor de um para melhor de três. O que você sente? Você prefere? Eu sinto que é muito mais difícil no best-of-one. Então, um bom draft e... Você é feliz? Você tem que ir, né? Então, que é o maior diferença. Você vai em 1, você vai em casa. E para alguém como eu, eu tenho um pouco de pocket pick. Então, um... A lot de tempo, eu poderia ir 4 ou 5, e eles não ganham meu campeão, e eu só ganho game 1, e isso vai ser over. Então, Skarner, por exemplo, é muito forte. Então, no passado, se você pegou a risco no abrir Skarner, você vai perder a series. Você vai perder a series, você vai perder a series, e é over. Então, eu não sei. Tem as ups e downs. É mais divertido. Mas... É bom ter menos pressão. Então, você pode sentir mais free to play on stage. Eu acho que agora, há muito mais pressão, e eu posso sentir isso. Quando você está jogando, todo mundo sente muito, muito, muito mais pressão. É bom para os rookies, também, certo? Sim. Eu acho que mais pressão para eles não existe realmente, porque eles não estão acostumados a jogar tão muito on stage. Então, cada jogo tem pressão alta. Então, a pressão não é um problema, mas mais jogos são muito bons para eles. Legal, legal, legal. E sobre a fusão aí da LCS com o CBLOL, Bipo, né? Você ficou sabendo. Qual que é a opinião, tanto a sua e tanto da comunidade americana, assim? Como que foi visto, né? Pelo público. Eu não sei o que é o sentimento para os fãs. Eu não tenho que olhar muito. Para mim, é um pouco de uma desculpa. Eu me sinto um pouco ruim para o Brasil, para o CBLOL, porque... Se você é perdido um monte de teams, que menos pessoas que estão passando sobre a game podem ir pro. Em geral, é o que eu acho que é um grande grande. Eu sei que um monte de pessoas que estão em academia, ou que eu falo com e trabalho com e ajudam na NA scene, têm meio do que ir pro, porque eles pensam que, oh, tem apenas 8 teams agora, e vai ser mais difícil. E isso e isso e isso. E, você sabe, é isso. É isso que eu quero ouvir, porque eu fiz. Então, para mim, eu fui uma das pessoas. E eu me sinto muito ruim para eles, porque eu realmente quero que pessoas possam viver o seu desejo. Em geral, eu acho que é um desculpação, que é um desculpação, que é o que eu acho. Mas eu ainda estou muito orgulhoso que eu consegui fazer isso, e, hopefully, eu posso continuar a fazer isso no futuro. E eu quero que eu fizesse isso para mim, porque eu estou muito orgulhoso. Eu acho que é um desculpação. Eu acho que é fantástico. I think it's great Because I get to connect more With my Brazilian fan base It's going to be really awesome To get the passion from the fans For the league itself I think it's a good thing Because as long as I think People can embrace the fans The other way around And we can be passionate together I think it's a good thing I think I have an easy time Loving the game And making it entertaining And understanding that Playing League of Legends And playing professional sport Is not just about playing the best It's about being passionate And sharing your love For what you do And I really hope that The Merge can bring that energy To the LCS And we can have people That are really passionate About the game And that really love playing From the sea below Kind of teach that To the rest of the LCS Because I think that's the biggest The scariest part Is that like The culture is so different You know LCS is like This everything wants to be Everyone wants to be It's like business 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 Yes And CBLOL is much more About heart You know So I hope They can bring Some of the love And I hope It's going to be that way Where The LCS is more like Like CBLOL And less like LCS And the CBLOL Will not be Like LCS I hope so Nice That's good And now A question A little bit About the meta I particularly As jungler I like to see The meta changing And having jungle carry And I think That change Is very good For you Because of the Inspired And I want to know About you How are you feeling In this meta And how is your Confiance For the championship As a whole If it increases The chances Of you To win And how I think The meta Change Is good For us Long term I think Short term It's hard For us Because We're changing The role In support Jungle So Usually Jungle Make space For the range Support Or like Lane bully Support You would only Pick melee If it was Strong in lane Now it's The other way Around Your support Needs to make Space For your jungler And That takes A lot of Practice And I think We've been Working Really really Hard With Pusio And he's Doing a Really really Good job So I definitely Think long term It's great For us I think Right now It makes Some games A little bit Ify Because It's really Hard to play Support In these Compositions When you're The only Tanki champion So That's a bit Harder And in general For me It's been hard To find A champion That I feel Like really Strongly about Other than Skarner So I haven't Been having My greatest Performances Which is why I think Our team Looks a little Bit shaky Okay Legal Just one Thing to say Bro Come to Brazil Come to EDL EDL Bipo Thank you very much Obrigado We love you bro We love you Thank you Thank you for your time Thank you Vamos Bye bye Valeu Ah ele não quer ir Caralho Que da hora Viado Mano Muito fofo Ele é fofo Ele é foda Ele é foda Já começou o draft Bivoy tá de EZ E vamos só traduzir Né Pra Ideal Ideal Vamos só traduzir Pro pessoal O que aconteceu Ideal Dá no mesmo Alô Pode falar Não Vamos só traduzir Pro pessoal Que eu vi muita gente Que não tem tradução Simultânea Mas é pra gente Não ocupar Tanto tempo Faz uma pergunta Traduz pra vocês Faz outra pergunta Traduz pra vocês Pra gente conseguir Aproveitar o máximo De tempo possível Ali com O pessoal lá Tá ligado Sim Só pra Pra gente Recapitular Ele falou Primeiro foi a primeira Pergunta da MD3 Ele falou Que Ele acha Que é muito mais Divertido Por ele também Ele acha que Só chegar A jogar um jogo E as vezes Ele não consegue Utilizar Alguns pocket speaks E também falou Dos jogadores novatos Que sentem muita pressão Sendo essa melhor de um Acho que O formato melhor de três Ele fala que é muito melhor Pra Pra tudo No geral O draft decidia Muitos jogos antes Por ser melhor de um Isso Tipo assim É melhor Falou que é melhor Pro geral Tanto pra jogador novo Tanto pra draft Tanto pra Pressão Tipo Menor de três É melhor Do que melhor de um No geral A gente perguntou Sobre também Essa mudança Que teve E ele foi bem fofo Ele falou Que ele fica muito triste Ver muitos jogadores Muitas comissões técnicas Muitas organizações Tendo que sair Desse novo formato Ele falou Que fica triste Por Especialmente no Brasil Que vai perder Por pessoas Que vão perder O emprego Etc Então ele falou Que realmente Ele se sente Triste Triste Tá ligado E privilegiado Ao mesmo tempo Por poder continuar Trabalhando com isso Ele falou Que espera Que vai continuar Ele falou Ele falou Que ele desejaria Que as pessoas Todas pudessem Viver os seus sonhos Ah mano Ele foi foda Ele é fofo Ele é fofo Caralho Velho E Também falou Perguntou Perguntou em relação Pra ele Se ele acha Que vai ser bom Aí ele falou Que ele basicamente Comparou Que tipo Foi o que o Gold Falou De muito trabalho Que lá nos Estados Unidos Eles pensam sempre Em trabalho 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 Ele não tem Tanta paixão E ele falou Que espera Que a paixão Que o brasileiro Tem Que a gente Demonstra É a LCS Comece a aprender Também E tem um pouco Mais de paixão Nas coisas Foi muito foda Caralho Sou fã No merondubivo A partir de agora Puta que pariu E aí A gente falou Um pouco Sobre O Meta Também Ele falou Que Só uma questão De adaptação Do Meta Que o suporte Agora ele é mais Tank Que o Jungle Carry E antes Era mais suporte Ranged Tipo Dois AD Carries No bot E o Jungle Um pouco mais Tank Mas ele falou Que tá Se adaptando E tá gostando Do Meta Isso é bem importante Isso é bem verdade Quando você inverte O papel de suporte Jungle São poucos jogadores Que se adaptam Bem rápido Nossa Mas eu estou pela parede Mas eu estou pela parede Gênero Tominhos Agora a Zeizal Não fala não Que o baiano Se caga na calça É verdade Cara O Tome O de Zyra Tá do mesmo level Que o Malkai Eu nunca vi isso Na vida A Zyra Não dá Tipo No mínimo Um level Ele tá com O mesmo farm O Tome O guys Fork Sem Gota Opa Aprende aí Tchouvi 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 Não tá sabendo Dessa build É Nem gastou Cleanse Só aceita A morte É Varo Bivoli Time Diff 4 no Bivas Mas o que 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 Esse time Tá fazendo A Shopify Que eles não Tão fazendo Nada No mapa Top Tá tomando Proxy Aí o bot Tá tomando Dive Já foi 3 plates No top 3 plates No bot Mas aqui Dois drakes Já hein Mano Vai ter luta Que câmera É essa O que que Tá mostrando Top O que que Tá acontecendo Tira No top Mano Acabou O jogo Já Guys Durou 12 minutos O time do Bivoy 12 minutos Tá bom Pra vocês Passeio Durou 12 minutos O time do Bivoy Me assusta Mano Esse Tome Tá jogando E o Bug Não Tá De verdade É Mas se pá Velho É que No rodízio De pizza Eu bebo Muito Eu bebo Refrigerantes Aí dá uma Enchida Qualquer rodízio Tuxi Carne Não sei o que É água Água Com gás Com gás Água Com limãozinho Sabe o que os caras Tryhard Espera fight Primeiro Eita fight Fight do jogo Mas guys Aqui já deu Já deu Tinha Eles estão 6k de gold Na frente É em 19 mil É mano É o Aedes 5 pessoas Máximo assim Água tônica Tá ligado Entendi Deve ter todo um ritual E barão de novo Mas agora tem o APA Para bater Estão vendo Tem flash Tomil Não tem É deles já Só bate Vai lá Ion Seu Vagre Nossa foi muito rápido Esse barão E o Ion Nem bateu Aí é área VIP Vai povão Povão não tem O time escala mais Galera não tem scale Tipo assim A Shopify É a Liberty E a Team Liquid É loud Só que a Liquid Quase não trola Torcer aqui é perigoso É a Liquid Sem o Hobbs Ficando 08 Ou o Croc Ficando 08 Croc também Apronta Os caras Fez o Baron Sem ninguém morrer Sim Não teve contestação Não teve contestação Os caras ficaram assistindo O cara não tem o que fazer E o Bivoy é o piloto É isso mesmo É o Bivoy é o piloto É isso mesmo É Cara esse time da Shopify A gente falou Não falamos A gente falou no CBLOL Esse time aí é esquisito Falar real Esse time pode terminar o split Sem ganhar uma partida Eles já perderam Eles perderam de 2-0 Para a Immortals Que também é ruim Tipo Perderam para o Pior time Tirando eles Olha o Uappa Quando vocês começam a jogar Caralho Falou real Hein mano É mano O cara só assiste Falou real Falou em Sunnit Não dá dano Pelo menos não fez gota Ah lá Se tivesse feito gotaizinha Tinha carregado Falou real Envy no sentado É isso O Envy pelo menos Matou 6 Esse cara ele matou 0 E aí É verdade Envy God Envy God não é O cara comeu Com caldo de camarão Caralho O camarão Do Rio Grande do Sul Ele é o mesmo gosto Que o camarão Lá de Recife Acho que sim Acho que não mano É a temperatura D'água Pô aí Eu não sei Viado Eu nunca Nunca comi o camarão Do Rio Grande do Sul Tem como funciona Tá ligado Cara o atum Vocês sabiam que ele é tão grande Que ele tem cortes Tipo assim Como se fosse uma vaca do mar Tá ligado Tem cortes de atum Caralho O atum que tem no bagulho de sushi É tipo assim É a pontinha da pontinha Tá ligado É Caramba É sério Você tá comendo Mano O corte mais barato Do atum O colchão duro O colchão duro É tipo isso Não 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 É tipo o músculo Tá ligado Você tá comendo É o cocô do atum Ô GG Guys GG Que estompa Time da Shopify Sem vergonha Sem vergonha Feio Tá maluco O rapa sai correndo Shopify tem chance Calma Vamos ver o draft Mas Impossível Acho que pode ter O melhor draft Né guys Não é o que esses caras Tão fazendo Tão pegando Brand contra Malcai É Os caras Só tá pelo gol É porque o brand Queima a árvore Caralho É verdade E o T2 Queima o que? E o T2 Queima o que? Ó porra O T2 Assiste Fórmula 1 Mano Não é impossível Fórmula 1 Muito chato Mano Tem que tomar Toma Impact Toma Sai da minha lane Toma Ih morreu Ai tinha E BTP aqui não Impact Senão vai se fudar Pô Sim Pera que o Fick God Cancela fácil Com o R ali É Vocês aí chat Que tem avião particular Mano Faz manutenção Beleza Beleza O Apa O Apa Tomou descer Caiu Caiu Galera Ei Opa Tá tomando gap Tem um Batatinha gap Batatinha gap Batatinha gap Nossa Tem flash Tem flash Tem flash Morreu 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 Oxe Flash Que lava Salve do lava Salve do lava Ele não é aquele cara Ele não é aquele cara Que quer ofender Ele só é troll Tá ligado Ele só quer fazer uma gracinha Ele só é troll E eu Apa é melhor que qualquer mídia do Brasil de longe Squad hein mano Acho que o Team e o Tinkedo são melhores O problema do Apa é que a Sheep é um pool dele É difícil de lidar mano É igualzinho o Hobbs mano Ele é literalmente o Hobbs do mídia Imagina que o Bivoy Bivoy Solando Bivoy Solando Caralho Champion Lembra do jogo que o Bivoy tá 6 barra 0 E ele perdeu Perdeu Aham O Apa Tipo por exemplo O Ziggs dele é o Olaf do Hobbs Tá ligado Aham Tinha dois carros Tinha esse e tinha um Mercedes Oi Dois carros Tinha a Ferrari e uma Lambo Impact O Unt O Unt Só que vão Impact Deixa aqui o Bivoy Deixa aqui o pra quem sabe Deixa aqui o pra quem sabe Eu falei mano Não tem esse lugar nenhum do mundo Imagina o pai do Faker xingando Não existe né Não existe O Bivoy tá sem flash Que o Zezal também Zezal morreu Zezal morreu Pode ser double do Ieon Ah velho Mataram o Bivoy Ah vão divear o Bivoy Tá sem flash Tá sem flash Ah pra ir Dano desse quark Acabou o jogo Acabou Acabou Durou quanto O jogo passando Durou 12 minutos Mas aqui família Eles tem 6 Vachilarva Com Tristana E o Deer Isso muda alguma Ah E morreu a Tristana Ah morreu não Isso muda alguma coisa Não Aí mano Eu vi os guerreiros falando Ah vocês falam muito Que o jogo acabou Mas é que cara O nível é Tão discrepante Né A diferença aqui Do Da Liquid Pra Shopify Cara se a Shopify Tiver 5k de gold Na frente E aos 20 Tá 0x0 Tá ligado Mano O Bruce Sercel Não sabe o quanto O Baiano ficou doido Hoje Eu vou assistir o Vod Mano Ele Ele enlouqueceu Ele coringou Ele coringou Ele coringou Tá muito bom Rapaz Eu vou ter que dar notinha baixa pro Emerson Se não o meu emprego vai pro caralho Eu acho que eu nunca ri tanto Morando na transmissão Ele xingava Ele falava Não vamos parar de falar Aí passava 2 minutos Ah mas se fosse assimitar Não mas vamos parar de falar Ele passava 3 minutos Ah Scork Muito bom Se tivesse E aí Aí o Guerreiro tava certo Mano Não fala que acabou Que lini né O cara vê o layout assim Nem percebe que tá 1x0 Olha o Zezal Jogou bem o APA O Zezal flechou Acabou 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 Meu amigo Mata mais Mata mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Pede mais porra Pede mais porra Eu quero mais Zezal Eu quero mais Mata o B-Boy esse Nilba Não Peraí Ai Ult Nilba não B-Boy não Ai Ult Ai salvou Nossa O K-Flash do Ult Ali debaixo da torre Ó deu TP Aí aqui eu gostei Zezal Ó toma Ult Vocês entendem Tipo assim Pela movimentação Mata mais Mata mais Zezal Eu quero mais morrer É pra saber muito né O time é ruim Porque no momento Que vai estourar uma fight Tem 5 do time Correndo Caralho Não morreu E tudo no mesmo lugar né Meio estranho Tipo Ninguém ameaça skill Voltar skill Tá ligado Ninguém faz nada É impossível jogar de AD Nesse time Juro por Deus Não tem espaço Pra você bater É mano É sério É impossível jogar de AD Nessa Shopify Os Os tanques não criam espaço Tomios é God Galera Mata o Tomio Mata o Tomio Eão Ó Sem clínse Eão Ah levou pra passear Boa 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 Uxha do Impact Tem que sair Tá ruim Muito bem jogado Aqui Ó Eão Ó O Kordi Oi gente Oi Kordi Ele é um gênio Matou Como é que ele saiu pra cima ainda O que é do Malcai Cara o Kordi matou o Fake God Ah não Saiu O APA tinha TP e não deu Cara Se o APA tem pra trás Aqui ele limpa Eu acho Bota a frente Cara Só apertar Ele tinha usado Ele tinha usado Na lâmina dela Ah pegaram uma killzinha A toa Mano Ah velho Tá 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 Essa kill aí foi paia Mano Droga Mano time ruim Startabaram aleatoriamente Né mano Ai ai Parece que ele jogou um dado Mano Se der número par A gente starta Startou Toma Cara ou coroa né É Foda-se O Unte tá sentado no maward Cara Fazer Baron sem pin Que é muito ruim Se pá eles só querem forçar Os caras a entrar Pra vai lá Aí ó Viu Nossa boa ult Do Zeizal mano O Impact morreu lá Não O Impact morreu dentro do Baron Ai cuspida Ai tô segurando o agro Tô segurando o agro Vão terminar Isso O Aliquid jogou bem Mano Aliquid jogou bem Vamo Mata o Sunny Por favor Morreu 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 A auto tá aqui A doa sapa Por favor Alguém mata Eu mato Caralho Nossa esse Lucian Não dá dano Cara Que Lucian magro Cara Que isso Unte Tá bem meu parceiro Melcusas Unte Trocou kill Beleza 1 for 1 O Tommy morreu Como ele chegou na range Do W do Malkai Sem o Malkai Flashar Perguntas inexplicáveis É Sei não Esse Tommy é esse Do dono Meu F do dono O APA tem TP O Insanity Não tem O Insanity Estou sentindo que a Liquid Vai vir bem mais adultinho Esse split Não Também to achando Sabe que eu to achando Muito bom O IA1 É melhor que eles Tá Acho que não Eu to achando O IA1 Bom Tô jogando bem Virou gente Né Ei GG Guys Não morre Impact Não morre Impact Caralho Ele matou Ainda GG Guys GG Bom jogo da Liquid Guys Convincente Né Boa série deles Né A gente avisou Que seria 2x0 Na O 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 Vai Ganhar Principalmente AD Principalmente AD Galera Vocês vão Matar Na fonte Não Né Poder Eu não Tanca Muito Caralho Ele não Matou Malcai Olha o Rapa Batendo No Cara Para Farmar DPS Safado GG Guys Como o Jogo Da Liquid Mano Verdade O Guerreiro Fiz A Pergunta Ali Por Que O Quark Tem Infinite Ao Inves De Cimitar Pronto Brússio Não Deu Bom Deu Bom Deu Bom Ah E FB Boy Guys Guys B Boy Tem chance De Não Ganhar Nenhum Jogo O Gol De Caiu O Gol De Caiu Com a Boquinha De Lado Ele Foi Falar Da Cimitar E Drop Ou Vi Ado Cado Guys É Foda Falou Esse time Do B-Boy É Complicado Complicado Não mudou A line up Até piorou Na verdade Mudou Para pior Tiraram o bug E E Botaram Tom Tom O time Já era Ruim Ficou Pior Para piorou Para piorou